Salve, salve! Aqui quem fala é o Mocha trazendo pra você mais um vídeo de corridas no modo online do Forza Horizon 4 E hoje a gente vai correr novamente em Golias de McLaren Senna classe S2 Eu espero que o servidor esteja de boa hoje pra não cair FPS e a gente fazer uma ótima corrida, beleza? Vamos lá, curtir um golião Cara, eu não sabia que a galera gostava tanto, velho Toda live que eu tô fazendo agora tem que ter Golias com a galera Eu já tentei gravar com um monte de carro e tô tendo problemas demais de FPS Eu não sei se é o Xbox, eu não sei se é o servidor que tá influenciando, né? Tem hora que dá umas travadinhas, mano Eu já gravei com a Lamborghini Huracan Já gravei com... Nossa, o Aston Martin Vuka Toda live eu gravo com ele pra me tentar gravar uma corrida sem queda de FPS Esse carro aqui a gente já testou duas vezes e ele não caiu FPS Aí eu já tenho umas três corridinhas já gravadas, tá? Nessa sala aqui eu tenho que ficar muito esperto com o Alex que tá atrás aqui Ele era da equipe GFR, se eu não me engano é a equipe GFR O nome GFR eu acho que tem a ver com Golias Só pra você ter ideia Eu acho que com certeza o requisito mínimo lá é ter que andar bem Golias É muito difícil ganhar dos meninos da GFR porque os caras andam demais nessa pista aqui E em outras também, principalmente o COD O COD falou pra mim que deu mil voltas em Golias Desde o lançamento do jogo, que foi em 2000 e... Foi 2018 ou 2017 o lançamento do jogo É o que eu não sei O pessoal tá falando pra mim, Muka, por que você tá gravando, tá fazendo suas lives E tá abrindo 5 horas, 6 horas da tarde Mano, porque assim, eu tô com... Depois que eu comecei a fazer lives em outra plataforma Tô fazendo todo dia Eu quero... Mano, eu sempre sonhei em trazer vídeo todo dia pro YouTube Todo dia, todo dia trazer um vídeo Queria trazer dois Só que assim, quando eu vou editar um vídeo Por exemplo Ganhei uma corrida, mando gravar Mano, tipo assim, demora cerca de... 25 minutos a 30 Pra renderizar uma corrida Quando não cai o FPS Beleza, terminou de renderizar Ela salva lá E você vai editar o vídeo É mais... É mais uma hora pra editar um vídeo Assim, quando... Quando é um vídeo complexo Quando você tem que pegar Vários elementos, tal E encaixar ali pra você fazer um conteúdo Inclusive, eu quero fazer um vídeo Onde... Onde eu vou responder dúvidas Relacionado... Relacionado ao Forza Horizon Que eu vejo que o pessoal pergunta bastante Eu vou ver se eu consigo juntar pelo menos umas 10 dúvidas Pra gente fazer um conteúdo Respondendo pelo menos um top 10 de perguntas Relacionadas a tonagens É... Carregar designs Que eu acho bem simples Mas pra quem tá começando, né As vezes a gente tem experiência no jogo Aí a gente acha que algumas perguntas É... É... Uma coisa assim Que não é tão comum, né Mas pra quem tá chegando no jogo Tem certas perguntas Que pra gente Que tem uma certa experiência É simples Pra outros é um pouco complicada Olha só O Alex na cola Links também tá andando muito aqui O Dudu também tá muito Muito bravo Nessa pista aqui Eu não tô treinando Porque, mano É muito grande Muito grande essa pista O próximo Forza Horizon Eu vou começar a treinar É... Na Golias O próximo, né Desde o começo do jogo Pra pelo menos pegar a manha das pistas O que eu acho muito da hora Em um jogo de corrida O que eu acho super da hora Em um jogo de corrida É que, tipo assim Mesmo que você jogue Com todas as assistências desligadas Se você não conhece o traçado Cara, da pista Você não vai se dar bem Você não vai se dar bem Porque tem muitas curvas que Por exemplo Tem gente que faz essa curva aqui Redonda A curva que eu chamo Curva da rotatória Eu peguei reto ali Essa parte onde eu fico por fora também Eu aprendi com o Enigseg Correndo com ele Da GFR Tem um corte lá no começo da pista Que eu aprendi com o Code Chaos Eu vou observando O comportamento da galera Que vai andando Aí eu vou tentando copiar aquilo Agora tem partes Onde você não precisa frear Às vezes você freia A outra pessoa passa direto E classe S2 Se você errar Eu acho que o Alex perdeu o cheque Que o Lynx já passou na frente dele Alex tá numa perdição de cheque danada Essa semana, viu Assim, é o que eu digo Tem que treinar Dá pra treinar no modo online Que nem eu tô fazendo aqui Não é o mais ideal Porque você vai perder muita corrida Vai perder muita E vai ganhar poucas, né Por isso que eu gosto de trazer logo Os melhores momentos Porque, véi Quem acompanha a live minha aí Sabe que é complicado Principalmente quando Eu tô correndo muito Com a galera da GFR É uma galera que é bem dedicada Principalmente o Code E o Code é um cara exigente Inclusive Inclusive eles fazem parte lá Do meu Discord Pra quem quiser conhecer a galera lá Quem quer jogar o Forza Horizon E quer focar mais E pra uma parte mais competitiva Vai lá Pergunta o pessoal aí Quem é que conhece a galera da GFR e tal Entra lá e troca ideia com o pessoal Que essa galera é muito, muito gente boa E anda pra caramba Principalmente nessa pista Eu acho que com certeza O nome GFR Com certeza deve ser Golias Fast Racing Cara, eu não tô lembrado Tá? Foi mal aí Code Bombazica Mas o Muka Você sabe como é que é Ele não lembra muito das coisas não Mas eu acho que tem muito a ver Principalmente que O Code O Kaique O Bomba Eu acho que eles são Os caras assim Que a gente pode considerar Os donos, né Da equipe Tem muito tempo Então eles São caras que gostam bastante Dessa pista aqui Eu não gosto muito Porque eu achava assim Mano, eu trazer uma pista Grandona dessa Será que o pessoal do canal Vai gostar? Por isso que é muito importante Se você gosta Desse tipo de conteúdo Tá? Canal pequeno, mano É muito importante Feedback É a única coisa que Mostra pra gente saber Se realmente o conteúdo Tá bom Será que eu trago mais Esse conteúdo pra galera? E a galera deixando like Mandando um salve Nos comentários Essa interação Faz a gente saber Se realmente Eu tô fazendo Um conteúdo bom Ou eu tô perdendo Meu tempo aqui Editando vídeo No meu computador Que, velho Por falar em computador Mano, eu tenho que dar um jeito Eu já tô agoniado, cara Eu já tava naquela decisão De, mano Eu vou começar a comprar Uma placa manha ali Vou comprar um processadorzinho E tal E montando devagar Esse computador Aí me vem Esse dólar Eu acho que hoje Tá 5,40, mano Não dá, velho Placa mãe que você achava De 600 contas Eu quero uma placa mãe boa Pra mim não ficar Porque assim Eu tô preso Eu tô preso aqui no meu computador Por causa da placa mãe Ela Pra quem entende aí Ela é uma 11,55 Ela só aceita processador Intel Até a quarta Até a quarta geração Não, acho que é a terceira Até a terceira geração Não entendo muito não Mas eu acho que é só Até a terceira Se tivesse como eu trocar O processador Até ia, sabe Dava pra me trazer Mais conteúdos Pro YouTube Eu nem sei Que dia que eu vou postar Esse conteúdo aqui Porque É Às vezes eu vou editar um vídeo Velho Eu termino 7 horas da noite Quem mexe com edição de vídeo Sabe muito bem Como é que é o negócio Dá trabalho pra caramba Mexer com isso Principalmente vídeos complexos Como eu gosto muito, velho Pra mim Tá tranquilo O problema é que eu quero Trazer mais conteúdos Mais rápido Melhor qualidade de vídeo De áudio A gente tá melhorando Aos poucos aí Com a ajuda da galera Aí eu vou Aos poucos A gente vai melhorando aí Eu peço a paciência De quem Tá sempre pedindo conteúdo Eu tô anotando tudo, cara Principalmente o conteúdo Da série do Velozes e Furiosos Beleza? Terminamos a corrida Espero que tenham gostado Deixa o like aí Manda um salve nos comentários E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau